Fala aí galerinha, aqui é o Romário trazendo mais um vídeo pra vocês, um vídeo da Asta Network Essa criptomoeda maravilhosa, ela que tá dentro da rede Polkadot e pode movimentar bastante o mercado no futuro Ela tem um valor de mercado de 196 milhões de dólares, um volume nas últimas 24 horas de 10.8 milhões de dólares Um supply circulante de 3.38 bi de astas, ela que tem 7 bi de total de supply Uma excelente aposta para o futuro Se você já chegou até aqui pessoal, mete o dedo no like aí, não me deixa sem se like hein Aproveita e se inscreve no canal e compartilha esse vídeo e vamos para mais informações pessoal Ela tá valendo 5 centavos de dólar, tem um projeto maravilhoso Essa aqui é a página da Asta Network, pra quem não conhece, uma plataforma de contratos inteligentes de várias cadeias Que suporta várias blockchains e máquinas virtuais Eu sempre lembro a vocês pra dar uma olhadinha aqui no paper da Asta Network Tem aqui os documentos, vá para o aplicativo, tem aqui o aplicativo do portal.asta.network Aqui ela fala sobre a cadeia Polkadot de primeira e de segunda camada Primeiro ela tá abrangendo a primeira camada da parte de multicadeias A rede Polkadot pessoal vai ser uma das cadeias mais usadas do mundo Ela que é uma das parachains aí do mundo de criptomoedas Temos que ficar de olho nessas parachains porque essa transação de contratos inteligentes Informação via blockchains pode ajudar muito a usabilidade da blockchain no dia a dia Esse aqui é o aplicativo da Asta Network, pra quem nunca viu e quiser dar uma olhada Você pode conectar sua carteira MetaMask, a Polkadot, a Treva, o Talisman, a Carteira Matemática, a Subcarteira Tem várias outras carteiras, deixa eu tirar do inglês aqui pra ficar mais fácil A Cover, a Talisman, entre outras coisas Aqui nós temos o Dashboard, como eu não tô com a minha carteira conectada não vai aparecer nada E aqui tem a parte de aplicativos descentralizados que são os Debs, tá? Aqui tem outras informações, isso aqui pessoal, pra quem gosta mesmo de programação, mexer É bom a gente saber, ó, tem várias cadeias aqui, ó ArteSwap, ArteDance, ArteFarm, AstaExchange, AstaFarm, AstaNetwork, AstaCat, AstaStudal Comunidade, muita coisa interessante aqui nesse aplicativo Quem nunca tinha visto, teve a primeira vez, tá? Eu gosto muito dessa criptomoeda, eu acho que ela pode ter devido a sua quantidade Se tiver uma queima pra ajudar E devido ao seu market cap, ela pode valer entre 50 centavos ainda no futuro e um dólar Acredito muito nisso para um futuro, não para os dias de hoje, tá? Para um futuro próximo, acredito nessa criptomoeda Pode ser que no próximo Buran ela consiga chegar até um dólar, tá? Vai ser maravilhoso para o investidor que está comprando nesse momento Vamos para o gráfico? Vamos dar aquela olhada maravilhosa no gráfico da AstaNetwork Essa criptomoeda fantástica Trago para vocês que ela continua naquela consolidação Veja que hoje eu coloquei uma banda de Bollinger para todos vocês, tá? Começamos pelo diário Semanal não tem muito a dizer sobre essa criptomoeda Ela é muito nova, não tem muita análise, tá? Veja que a banda de Bollinger está fechada E aí nós temos uma divergência Veja que a banda de Bollinger não tem direção O MACD está apontando para cima O RSI estocástico está apontando para baixo E as médias móveis todas estão em paralelo Pessoal, o que é isso? À espera de uma definição do Bitcoin Como assim, Raul Mário? O mercado está esperando o Bitcoin definir, pessoal Enquanto o Bitcoin não definir Veja que ela tem todo um histórico de consolidação Vou marcar aqui para vocês Veja que ela já chegou a bater os R$0,09 E quando ela bate nos R$0,09 Ela corre e volta para os R$0,05 Então ela tem um range de trabalho Que é entre os R$0,09 de dólar E os R$0,05 de dólar Ela está trabalhando em Porém, agora para balizar Nós temos uma banda de Bollinger segurando o preço O que eu acho sobre isso? Eu acho que para ter Uma retração mais saudável Precisaria chegar pelo menos nessa média de 100 períodos Mas por que você está falando nisso, Romarco? Qual é a base? Porque, pessoal, não teve pullback Se esse aqui é o último topo E esse aqui é o último fundo Eu acho um pullback perto do R$0,38 de Fibonacci Um pullback muito fraco Eu gostaria de ver um pullback entre os 50% O R$61,8 de Fibo Um pullback mais saudável, mais robusto para a criptomoeda Tendo em vista que nós buscamos novos patamares de alta Uma possível reversão Eu gostaria que o preço trabalhasse da seguinte forma Viesse testar aqui a média de 100, caísse Fizesse o pullback dando chance Rompesse a média de 100 Voltasse para testar a média de 100 E aí sim, descem bons trades, tá? Vou tirar aqui agora esse Fibonacci Para ajudar a visualização Veja bem Que ela, dentro dessa consolidação Já aconteceu algo parecido aqui, ó Teve estreitamento da banda Foi um processo menor, mas teve E uma explosão para alta Veja como aconteceu Aqui nós temos o estreitamento da banda Só que o Bitcoin, uma sexta-feira Com a eminência de cair Entre outras coisas O que eu me apegaria? Enquanto não cair Abaixo dos 5 centavos exatamente de dólar Eu ficaria tranquilo Caiu abaixo dos 5 centavos Aí já liga um alerta Não, pode começar um movimento maior de queda Tá? Então, eu ainda estou tranquilo Enquanto está dentro da consolidação Tá maravilhoso Essa criptomoeda É uma das melhores criptomoedas Que eu acho que tem no mercado Tudo que está relacionado à rede Polkadot Eu acho que é muito bom para o mercado Esse hub de contratos inteligentes Que está aí Para ajudar a transacionar dados Informações Dinheiro E entre outras coisas Então, eu acho que isso aqui É uma das criptomoedas Para o futuro Que vai ter usabilidade Uma usabilidade de segundo plano Não vai ser aquela criptomoeda Que aparece Ah, está na rede blockchain Ainda não Ela vai ser uma criptomoeda Que vai trabalhar Por detrás das cortinas Tá, pessoal? Se você gostou da minha análise Vai, deixa seu like Aproveita Inscreva-se no canal Ajuda no engajamento Na plataforma, pessoal E antes de mais nada Eu trago esse conteúdo Com vocês Com muito carinho Tá? Espero que vocês gostem Nada que eu falo aqui É recomendação de compra Ou de venda Fui, galerinha Aquele abraço Para todos vocês E boa sexta-feira E aí